Eu vou iniciar a nossa conversa sobre a localização do seu país. Você é de Moçambique e muitas vezes quando chega a ideia dos países africanos, em termos de informações, parece que as pessoas enxergam a África como um país e não como um continente. E aí há uma diversidade enorme aí porque são países que foram colonizados por diferentes nações. Me parece que Moçambique foi colonizado por Portugal, depois você me traz essa notícia mais precisando. Mas para a gente iniciar a nossa conversa, Armin, a localização de Moçambique, a população, como se dá essa questão hoje, a estrutura do seu país? Primeiramente eu quero dizer que Moçambique é um país que fica situado na África Austral ou África Meridional. É um país com aproximadamente 30 milhões de habitantes e é um país que tem diversas culturas. Dentro do país também nós podemos encontrar uma diversidade cultural que envolve vários grupos étnicos que tem o Xonga, Xangana, Sena, Andau e Idem. Mas o país também é repleto de muita cultura, como eu fiz aqui mesmo. E é um dos países africanos. Ademais, para crescer, Moçambique é um dos países que fala a língua portuguesa, embora com certa fonética um pouco diferente do português brasileiro, mas comungamos ou compartilhamos desse mesmo idioma. Então, em poucas palavras, Moçambique representa um pouco disso que eu acabei de fazer aqui menção. É um país que fala português e já nós partilhamos aqui juntos a língua portuguesa, um dos laços que de certa forma acaba nos unindo. Não importa onde você quebrar, procure a oficina mecânica do Flávio.